Beleza, cambada! Olha eu aqui agora com o Jonathan do canal... Qual que é o canal mesmo, cara? Toca do Tex. Toca do Tex! Não, brincadeira. Cara, prazer realmente conhecer você pessoalmente aí, tá bom? Primeira vez que a gente tá junto, galera, depois de... A gente trabalha junto quantos anos? Três, quatro anos na Duel Store. E, na verdade, todos os projetos do Geolinux, se não, membram no horário. Mostra, cadê o crachá aqui do Gabriel? É, ó. Vamos para o Geolinux. Aí, o crachá. E esse já é o segundo que eu tenho, né? Que do evento da Red Hat também foi, né? Foi, foi. E teve também, na verdade, o da AMD também, que eu fui através do canal Geolinux. Verdade, verdade. Pois é, o problema é que eu não moro em São Paulo, né? Então, os eventos que acontecem aqui fica complicado de ouvir. Mas dessa vez deu certo. A gente se reuniu. Exato. Então é isso. Cara, assim, eu tenho uma curiosidade. Como é que você começou o Geolinux? Eu basicamente sei, mas... O canal ou o blog você disse? O canal. O canal? Depois contou do blog. Acho que o blog... Eles são, começou primeiro, eles são meio ligados, na verdade, assim. O blog, ele começou em 2011, mais ou menos, como uma coisa com um objetivo completamente diferente. Na época, eu dava aula de montagem e manutenção de computadores. Foi um dos meus primeiros empregos. E aí, eu simplesmente queria um meio de comunicação com os meus alunos, onde eu pudesse postar links para eles baixarem, coisas assim. Começou com essa ideia. Começou isso tudo no blog? Começou isso no blog. E aí, nessa mesma época, tanto que os primeiros posts do blog, hoje em dia, claro, obviamente eu apaguei essas coisas, não tem nada a ver, né? Tinha post no blog com serial de Avast, serial de Windows. A época da pirataria, eu fiz um vídeo esses dias aí a respeito de como eu larguei o crack, né? Então, nessa época aí, eu ainda estava nessas. Mas, foi na mesma época que eu comecei a me interessar por Linux. O nome Geolinux, eu não sei bem de onde saiu exatamente, foi, sei lá, algum devaneio, assim, pensei, ah, vai ficar, soa legal na minha cabeça, soa legal e foi. Geolinux.blogspot.com.br. Ah, você começou com o blogspot também. Exato. Mas eu criei nessa época para anotar as coisas que eu aprendia sobre Linux, porque a comunidade, na verdade, eu nem conhecia o termo comunidade, software livre, open source para mim, era Linux. É a única coisa que eu tinha ouvido falar. Não tinha ninguém para me explicar também muito bem, assim, tinha alguns sites que eu gostava que hoje em dia estão meio abandonados, tipo Ubuntu Dicas. Ah, legal. Apesar de que eu não comecei com o Ubuntu, eu não consegui usar. Ubuntu Mint, eu consegui usar. O Zorin, eu consegui usar. Uma das primeiras distros que eu testei, tipo, no meu computador foi o Sabayon, que é baseado no Diantu. E a primeira distro que eu tive contato, e na verdade, repelência, né, pela forma com que me explicaram, foi o Debian 5. Porque o cara que me ensinou, era o professor do curso lá, não foi cativante, não foi cativante. Enfim, e aí foi assim que o blog começou. Comecei a escrever anotações para mim, ah, como deixa a barra do gnome transparente. Aí lá escrevi um negócio para mim. Quando eu vi que o pessoal começou a acessar, né, tipo, opa, 10 acessos num dia, ah, vou escrever melhorzinho, né, para apresentar para a galera, já que tem gente chegando aqui em casa, deixa eu dar uma arrumada aqui. Aí quando vi, tipo, 100 acessos por dia, 1000 acessos por dia, aí eu estava, nossa, é isso aqui que eu vou fazer. Reza a lenda que os primeiros mil acessos você nunca esquece, né, pior que cocaína, que você dá para a pessoa, que ela fica louca assim, querendo fazer mais, mais, mais o negócio. E é bem isso mesmo? É por aí. Dá para dizer que é, dá para dizer que é. E aí o blog, ele foi se profissionalizando ao longo do tempo e para melhorar um pouco mais o conteúdo, eu comecei a pensar, pô, em 2012 a Valve lançou a Steam para Linux, se eu não me engano, 2012, final aí de 2012 para 2013. O canal, ele até já existia, a conta, mas não tinha vídeo nenhum. E aí eu pensei, eu vou ser o primeiro YouTuber brasileiro, não tinha nem, nem tinha pensado na palavra YouTuber, né, mas você é o cara que vai postar vídeo de gameplay de jogo de Linux, para mostrar para a galera. O canal começou com essa iniciativa, e aí depois, enfim, uma coisa levou a outra, como se diz, né, e a gente está nesse botamar aí agora, com as coisas indo muito bem, aquele blog que começou lá com 10 acessos por dia, hoje deve estar batendo em 60 milhões de acessos já, é o meu ganha-pão, é o meu sentido de vida, assim, junto com outras coisas que a gente criou junto, inclusive, a Gio Store, o Diolino C.A.D., e mais coisas virão ainda, podem ter certeza. Então, foi mais ou menos isso aí. Ah, que legal, cara. E, tá, e isso tudo começou através do blog. O blog foi meio que o CERN, né, a origem do negócio, assim, e os outros projetos saíram meio que a partir dele. Como eu não sou muito criativo para nome, é tudo Dio, alguma coisa. Tá certo, né, conclui a você. E depois o canal foi exatamente por causa da Steam. Foi, foi por causa da Steam, e aí eu comecei a postar, mas eu também comecei a me tocar que eu não era nada bom, né, se você for ver um dos vídeos, primeiros vídeos, tem várias coisas. Uma que o segmento de games é um segmento bem saturado no YouTube, para você crescer nisso, você precisa ter algum diferencial, alguém tem que te ajudar, que já tem uma certa fama, assim, depende de vários fatores. A curto prazo é bem difícil de você crescer um canal de jogos, assim. Porque tem um monte, né? Eu diria até médio prazo, dependendo do que você chamar de grande. Também tem essa questão, né, você é difícil. E jogos para Linux também é um nicho dentro de um nicho, então já ficava um pouco complicado. A Steam naquela época não tinha a mesma quantidade de games que tem hoje em dia. Hoje em dia é fácil, você tem um canal de Linux, de jogos, é só, enfim, consultar a lista lá, tem 3, 4 mil jogos para você brincar. Aí dá pra você fazer um canal tranquilo. Mas na época não tinha. E aí eu comecei a fazer coisas que eu fazia no blog, só que em vídeo. Tipo, um tutorial que eu escrevia lá, eu resolvia compartilhar no blog, dar as minhas opiniões sobre as coisas, mostrar as distribuições. Com o tempo os formatos e os patrocinadores foram chegando. Então a gente teve que ir se adaptando às coisas que iam chegando também. Hoje eu considero o Diolinux mais um canal de, tanto o blog quanto o canal do YouTube em si, um canal de tecnologia que foca muito no open source, diferente dos demais, esse talvez seja o diferencial. Então a ideia é trazer reviews de equipamentos hoje em dia também, os unboxings que a galera curte bastante lá, sem deixar essa ligação com o Linux. Porque é interessante que se eu pegar uma câmera qualquer, eu vou testar lá no Linux, né? Que é uma coisa que geralmente a galera que faz review aí não faz. Todos os hardwares que eu pegar, eles vão ter de alguma forma ali ligação. Ou são Android, que é uma, de certa forma, a distribuição também. É uma distribuição do Linux. Ah, que legal. E assim, como que você ficou sabendo de Steam para Linux? Você consegue lembrar, assim? Tem coisa que a gente pede, assim, né? Olha, sinceramente, provavelmente por causa da notícia de algum site internacional, que eu gosto de acompanhar bastante mídia internacional. É possível também que tenha sido algum site brasileiro, tipo um Tecmundo da vida, alguma coisa do tipo, mas sinceramente eu não lembro como foi, assim, a época do lançamento. Se eu voltar no post que eu fiz na época, talvez eu tenha explicado lá como é que foi o negócio, mas é curioso porque até a Valve lançar Steam para Linux, eu nem sabia direito da existência da Steam. Tipo, eu sabia que estava lá, mas nunca tinha mexido, nunca tinha criado conta, não tinha jogo original na Steam, nem nada. Minha vida era de tapar o olho, né? Nesse sentido. E no caso do Linux, depois que eu migrei, porque eu migrei para Linux antes da Steam mesmo, eu jogava os games que tinha, já, que não eram muitos de fato, mas que me divertiram bastante, tipo o Urban Terror, que é tipo um CS 1.6, assim, lembro de jogar com o Mano Kiewer, um abraço para ele, inclusive. Enfim, vários games nesse sentido, assim, que eram fracos, realmente, se você for comparar com os padrões comerciais que hoje o Linux tem já, né? Mas foi assim que começou. Ah, que legal. E esse é o primeiro jogo? Não dá para lembrar, tá? Cara, o primeiro jogo que eu comprei na Steam de Linux foi, deixa eu puxar pela memória, acho, acho que foi o Left 4 Dead 2. Nossa, acho que foi o Left 4 Dead 2. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Eu lembro que o primeiro game, ou foi o Postal 2 também, que é um game bem controverso esse tempo para Linux também. Mas o primeiro game que eu zerei de Linux nativo foi o Metro Last Light, um AAA muito bom, assim, que só tinha ouvido falar, e aí porque saiu para Linux eu acabei comprando, assim, no início era fácil, saiu um jogo eu comprava, porque não era tão caro e tal, mas hoje em dia tem muitos jogos, se for comprar tudo, tu faz a falência. Nossa! Mas eu tenho uma biblioteca de jogos para Linux, assim, razoável, deve ter uns 120, 140 jogos. Quantidade boa, eu tenho o quê? 17? É, eu estou colecionando aí, eu tenho mais de 5 anos de conta Steam, então... Isso é verdade. Inclusive, a gente estava vendo, né, o jogo lá, então você tem que vir um pouco mais para cá, porque você está fora da... A gente estava vendo, inclusive, Dota lá, né, você mostrou lá, a qualidade gráfica é muito boa, você falou que é concorrente do LoL, né? Isso, é, são os dois MOBAs que a galera gosta de jogar, né, League of Legends e Dota. O LoL até você consegue rodar via Wine, eu mesmo mostrei no canal, instalar via Lutris, funciona também e tal, tem seus problemas de desempenho, mas dá para jogar. Eu consigo jogar no meu notebook aí, que tem até o Dota Graphics, eu mostrei já em vídeo isso aí, inclusive. Mas o Dota é nativo, roda Vulkan, inclusive, então, esses jogos da Valve foram os primeiros a ser portados, o CSGO, você joga no Linux, Dota, o Left 4 Dead, que eu falei antes, enfim, em todo o War on the Box, da Valve, Team Fortress e tal, tudo isso rodando o Linux. Isso aí, o que a galera pode esperar mais no canal? Que tem coisa pra caramba, né? Cara, tem muita coisa, na verdade, para vir, que eu nem consigo esquematizar e eu pego todas as sugestões que vocês mandam e coloco numa lista, assim, vou tentando destrinchar, né? Nem sempre eu consigo postar o que eu quero postar, porque como o canal cresceu, tem certas obrigações que a gente tem, tem metas de visualização, os patrocinadores cobram e tal, tem um lance, assim, que nem todo mundo entende, até, de repente, estar desse lado da câmera, entende? É. Então, assim, tem certos vídeos que saem em determinados momentos que, se fosse pelo meu gosto, talvez não postasse naquele momento específico, preferiria falar sobre um outro, mas questões contratuais, assim, às vezes obriga e tal. Mas, reviews de distribuições vão continuar, logs opinativos a respeito do mundo Linux, eu gravei até alguns aí, vou fazer gravação de vários unboxings, tem um monte de coisas que o pessoal da GearBatch mandou lá para fazer unboxing, ainda testar, coisas que vêm, tipo, computadores que vêm com Windows para a gente instalar Linux, obviamente, para ver se funciona, se vale a pena você comprar, se você está com essa intenção. Então, entre muitas outras coisas que eu convido quem não conhece a acessar lá, procura Diolinox no YouTube, você vai achar bastante coisa, tem tutoriais, umas coisas que eu... Olha, um segredo, então eu vou contar um segredo, pode ser? Opa! Talvez esse vídeo saia antes de eu postar esse conteúdo. Mas um dos vídeos que eu preparei, um roteiro legal, é como montar um servidor de streaming em Windows para jogar no Linux. Olha que doido! Então, se você tem um Windows em casa, tipo um PC que você não usa para outras coisas, você pode instalar um Windows 10 nele, por exemplo, e aí não é aquele lance de streaming em Steam mesmo, é outra coisa. E aí você consegue streamar os jogos do Windows e jogar no Linux. Por exemplo, League of Legends nativo, Overwatch, o que você quiser, na verdade, desde que esteja em rede local, ele vai funcionar bacana. Ah, que doido, que legal. Tem muita coisa aí por vir, então vocês não perdem por esperar. Nossa, eu gostei do spoiler. Spoiler, spoiler. Sim, então, cara, valeu mesmo. Valeu. Show de bola. Prazer estar no Toca do Tux. É nóis. Tchau.